Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banguela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Então vai, fecha a boca, ele entra na janela Puta, puta, calpiru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o piru, nessa mulher banguela Vem de dente, meu piru, vem pulando na favela Puta, puta, calpiru, nessa mulher banguela Puta, puta, calpiru, essa mulher banguela Te apresenta uma mina que é forra da caralho ela é puta caralho, é feia de cara e bonita de puta caralho feia de cara e bonita de puta eu não quero nem saber vou taca no puta feia de cara e bonita de puta vou tacar na puta feia de cara e bonita de puta Quero nem saber, vou tacar peru Vou tacar na puta, vou tacar peru Vou tacar na puta, vou tacar peru Ela abrutou na minha quebrada, caralho Ela tá na favela, caralho Ela tá passando caralho, jogando porrada Você tá ataca na favela, jogando porcê na favela, jogando porcê na piraia Vai cacão, vai cacocê na piranha, tá bolando aqui na favela Sol liberado, taca pás piranha, ela quebrada porcê tá na p... Dó, deixa mais ama, Dani, Dani, nenhum, vim, tá na favela, não vai lá não Desce gostoso, subindo, jogando, desce gostoso, subindo, jogando Taca porrada, xereca, taca, taca, taca porrada, xereca Taca porrada, xereca, taca porrada, xereca Taca porrada, xereca, taca porrada, xereca Canal Funk! Tô eu, porra, o trem! Bimbica! Taca porrada, xereca, taca, 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 taca